Oi, pessoal! O vídeo de hoje tá muito legal, mas antes de eu explicar qual é o vídeo, vocês devem estar se perguntando duas coisas. Primeiro, cadê a minha mãe? E segundo, qual é o vídeo, né, gente? É claro! Cadê minha mãe? Gente, minha mãe não está comigo porque o vídeo de hoje é 24 horas ignorando a minha mãe. E é por isso que ela não está comigo, gente. Gente, talvez esse vídeo possa dar muito ruim? Sim! Talvez esse vídeo não possa dar nada? Talvez ela fique tranquila? Sim! A probabilidade de dar ruim é maior? Sim! Mas vamos lá, gente. Será que ela vai ficar brava? Comentem aí. Vocês acham que minha mãe vai ficar muito brava ou extremamente brava? Não sei. Eu acho que extremamente brava, gente. Então, bora começar. Então, vamos lá pra primeira coisa, gente. Alguém aceita biscoito? Quer? Você não quer biscoito? Então, pega aí um. Obrigada. Ah, eu não quero mesmo? Pega um aí, Manuela. Obrigada. Como não tem mais ninguém pra dar, esses dois aqui vão ficar comigo mesmo. Então, gente, agora eu vou comer esses dois biscoitinhos lá, né? Então, foi isso, gente. Só elas duas que quiseram biscoito, ninguém mais quer. Então, vou sentar aqui. Eu tô falando, me dá um aí. Você é fuda, garota! Eu vou sentar aqui, né, gente? Eu vou comer meu biscoito, porque ninguém mais quer. Tô falando, me dá um. Você é fuda? Nossa senhora! Gente, eu quero meu biscoito aqui. Então, vamos comer aqui meu biscoito, gente. Ó, só tem a Ketlyn e a Manu aqui em casa, né? E aí? Ah, biscoito! Eu quero saber se você é fuda. Gente, pode desistir desse desafio agora? A primeira coisa que eu fiz, que foi o do biscoito. Vocês viram o jeito que ela ficou, gente? Ela ficou muito estressada e ainda nem começou direito, gente. Ô, meu Deus do céu. Será que eu vou sair viva até o final desse vídeo? Já comi o meu biscoito e agora, gente, eu vou beber aqui uma água. Eita, poxa, tá saindo tudo aqui, gente. Vou beber uma água. Essa tá bom. 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 Alguém aí quer água? Eu quero. Eu quero. Eu quero água de água, por favor. Tá, então a Manuela quer... Vou pegar pra Manuela ainda, né, gente? Vou pegar aqui pra Manuela. Vai, pega esse resto aí. Ninguém mais quer água? Então tá. Ué. Eu falei que eu quero água. Qual a parte que você não ouviu que eu quero água? Quê? Eu quero água. Olha, chegou o convite da Maria Clara. Tá bem bonitinho. Caraca, eu não tô achando a parte do meu livro. Tô falando que chegou o convite da Maria Clara. Ai, meu Deus do céu. Eu não acho a parte que é pra eu ler do meu livro. Ô, Deus. Cadê? Você não vai querer ler a peste da Maria Clara, então? Gente, cadê aqui a parte que eu parei? Acho que foi aqui. Aqui que eu parei? Foi. Fez cinco convites pequenos. É... Ai, eu vou lá no meu quarto. Até agora, gente, eu fiz apenas três coisas com a minha mãe, gente. E sério, ela vai ficar muito brava, gente. Porque, tipo assim, eu tenho que ter ideias mais mirabolantes. Eu vou pensar e acho que a última vai ser a mais chocante, gente. Eu acho que ela... Meu Deus do céu. Minha mãe vai ficar extremamente brava. Mas eu não posso... Eu não posso falar com ela, gente. Porque senão eu vou estar quebrando o desafio. Ai, meu Deus do céu. E pra próxima coisa, eu vou precisar da ajuda de alguém. E essa pessoa vai ter que ser quem? A Manuela, né, gente? Que pena. Ô, Manuela! Manuela! É! Vem cá. Eu estou fazendo um vídeo, 24 horas, ignorando a minha mãe. E eu preciso da sua ajuda pra gente fazer a próxima trollagem. Eu não vou te ajudar nada. Eu não preciso de estar gravando pra ignorar a sua mãe. Eu já ignoro ela, realmente. Não, eu vou te ajudar, não. Fique sozinha. Eu me livre. Ai, gente. Pelo visto... Olha como a Manuela é chata, gente. Eu peguei água pra ela. Porque senão eu ia estar ignorando as duas, né, gente? Peguei água pra ela. Peguei biscoito pra ela. E a Ana faz isso. Pelo visto, vai ter que ser só eu mesmo, gente. Eu vou ter que me virar sozinha. E agora eu vou pensar no que eu vou fazer com a minha mãe. Já pensei em uma coisa, gente. Gente, dessa vez eu vou falar um pouquinho com ela, mas de uma forma que ela não gosta. Minha mãe, gente, ou eu chamo ela de senhora ou de você. Porque ela odeia que eu chame ela de tu, gente. Se eu chamar ela de tu, a sinela sai voando, gente. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou chamar minha mãe de tu. Vamos ver a reação dela. Ai, ai. É isso que tá acontecendo. Tu vai no mercado hoje? Tu vai? Você tá falando com a Manoela? Tu vai no mercado hoje? Tu vai? Tu vai no mercado hoje? É com você mesmo? Você tá me chamando de tu? Tô te perguntando. Tu vai no mercado hoje? Por acaso, eu sou sua caliceira? Eu sou sua mãe? Tu vai no mercado hoje? Só me responde. Gente, eu sou sua mãe. Pra você que tá me chamando de tu? Ai, mãe. Eu sou sua mãe. Tu não vai no mercado, não? Tá bom. Hashtag traumatizada, gente. Olha o que a minha mãe fez comigo, gente. Ela jogou um copo de água inteirinho. Eu disse pra vocês que ela ficava estressada quando eu chamava. Ainda bem que eu não te ajudei, né, Jéssica? Eu ainda falei. Não vou te ajudar e não faz isso. Ah, então sai daqui. Então também não atrapalha meu vídeo, já que não vai me ajudar. Gente, foi isso que ela fez comigo. Meu Deus do céu, gente. Eu falei pra vocês que ela ficava estressada quando eu chamava ela de tu. Gente, né? Ó, ela tá bem ali, ó. Ela tá bem ali, ó. Gente. Ó, ó. Meu Deus do céu, gente. Ó, ela vai vir falar alguma coisa comigo. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer dever de casa ainda. Tenho que fazer dever de casa ainda hoje. Depois que eles são envolvidos, você faz. Vai tratar de roupa. Acho que eu vou... Eu vou entrar na piscina. Acho que eu vou vestir meu biquíni pra eu entrar na piscina. Você tá falando que vai chegar a visita. Eu vou entrar na piscina daqui a pouco. Gente, o que vocês acham de eu entrar na piscina daqui a pouco? Eu vou filmar pra vocês, eu entrando, né? Já que não tem nada pra fazer. Ninguém vai vir aqui pra casa. É só entrar na piscina mesmo. É, tá bom. Pausinha nas trollagens. Trollagens não, né? É, nas trollagens pra comer, gente. Sério. Vamos conversar aqui. Minha mãe não está gostando nada disso. Ela foi falar que o Felipe vinha pra cá. Eu totalmente ignorei. Do convite da Maria Clara, eu totalmente ignorei. Então, acho que eu não vou me sair bem nesse vídeo, gente. Aqui tem coragem. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu comecei a fazer isso? Gente, se arrependimento matasse, nem falo nada. Mas, ó, só a frase. Se arrependimento matasse... Galera, a minha mãe... Outra coisa que minha mãe odeia é que eu chame... Que eu chame, não. Que eu use saia curta, gente. E sabe o que que eu vou fazer? Procurar uma saia, um short. Alguma coisa curta aqui, gente. Pra... E lá embaixo eu vou descer. Vou falar que sei lá. Eu vou sair e fazer qualquer coisa, gente. Vamos ver a reação dela. Gente, eu não tenho nenhuma saia curta. Porque, como eu disse pra vocês, minha mãe não gosta. Mas eu achei essa saia aqui. Ela não é curta. Mas eu posso vestir, subir ela pra cima. E ela vai ficar curtíssima, gente. Vamos ver a reação da minha mãe. Então, ó. Eu vou vestir e eu já volto, gente. Ai, meu Deus do céu. Sério. Eu tô com muito medo. Porque minha mãe é uma das coisas que ela mais odeia. Vocês viram? Eu falei que ela odiava, que eu chamava ela de Du. E realmente ela não gostou. Então, bora lá. Então, bora lá, né, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tomar uma bagunça aqui. Onde minha mãe jogou água. Então, ó. Eu vou vestir essa sainha aqui. E eu já volto, gente. Vamos lá. Vestir, gente. Ó, não tá dando pra ver. Mas ela ficou extremamente curta, gente. Ó. Olha só. Não, calma. Tem que subir mais pra cima. Assim. Pra ela ficar bem curtinha mesmo, gente. Olha isso. Vamos ver a reação da minha mãe agora. Agora sim ficou curta, gente. Olha só. Vocês vão ver quando eu chegar lá embaixo. O que é isso? O quê? O que foi? De saia, essa garota. Vai tirar sua saia. Mãe, a minha saia. Vai chegar a visita agora, gente. Tira sua saia, vai. Vai tirar sua saia, garota. Tô falando que vai chegar a visita. Ai, acho que eu vou lá fora andar um pouco de overbord. Até eles chegarem. Ai, gente. Até que nessa, ela não ficou tão estressada assim. Eu só mandei tirar várias vezes, né? Mas eu acho que daqui pro final, vocês vão ver o chinelo voando, gente. Eu tenho certeza. Então agora deixa eu voltar pra minha roupa normal. Prontinho, gente. Agora já estou, ó, com a minha roupa normal. E eu já tenho que pensar qual vai ser a próxima trollagem que eu vou fazer com a minha mãe, gente. Estou aqui pensando seriamente. Gente, é sério. É 24 horas. Então é até de noite. É, ué. Olha quem chegou aqui em casa, gente. A Duda. Oi. O Felipe. E a mãe deles. Isso aí, gente. A gente vai gravar. Eu já falo... Desculpa, gente. É porque eu tinha falado pra ela trocar de roupa fazia hora e ela não trocou ainda. Vai trocar logo, gente. E a gente vai gravar bastante, gente. É isso aí. A gente vai gravar muito conteúdo pra vocês. Jéssica, vai trocar de roupa, Jéssica. Então, já vamos começar as gravações. Fizemos um desafio. E olha só o tanto de coisa que eu ganhei, gente. Eu ganhei duas Fines e um Kit Kat, gente. Olha só o quanto coisa eu ganhei. Aí, pois é, gente. Aí depois eu vou comer a de beijinho. Qual é a favorita de vocês, gente? É a de... É a de... É o beijinho, o Tube ou o Kit Kat? O meu é o beijinho. Comenta aí, gente. Pois é, eu gosto muito do beijinho, gente. É uma verdade. Eu gosto demais. Galera, estamos aqui gravando. Como eu mostrei pra vocês aí, né? O Felipe veio aqui pra casa. E é isso, gente. A gente tá gravando bastante. A gente fez um desafio que eu ganhei várias Fines já. E é isso, gente. Eu não me dei um beijinho que eu podia ir. Gente, aí, pois é. Aí depois eu vou comer o beijinho sozinha, gente. Porque aquele beijinho é muito pequeno, gente. E eu adoro. Gente, a minha mãe tá ali, ó. Super. Gente, acho que ela tá muito brava comigo. Tadinha. Ela só queria um beijinho. E eu não dei pra ela. Ai, ai. Pega o meu celular lá, que isso aqui tá se carregando. Pois é, né, gente. Agora eu estou indo ali gravar mais. Ali, ó. É naquele desafio ali que a gente tava fazendo. E agora... Agora eu vou aqui, né, gente. Arrumar aqui os detergentes aqui pra gente fazer o desafio novamente, né. Pode parar de me ficar. Vou pôr aqui, ó, gente. Vamos fazer novamente o desafio. Galera, agora a gente tá aqui. A gente vai fazer outro desafio, né, gente. Com balões de água. Tá aqui os balões. Minha mãe segue ali, ó, gente. Super estressada comigo, ó. Pois é, né, gente. A gente vai fazer aqui o desafio dos balões. Vamos fazer? Aí, eu espero que eu saia bem sequinha, gente. Que eu não tô afim de me molhar, entendeu? Já tomei banho hoje. Não tô afim de me molhar. Você vai sair molhadinha, minha filha. Molhadinha. É isso, gente. Aí depois eu mostro pra vocês quem saiu mais molhado. Eu mostro pra vocês, viu? Aí aqui, ó, os balões pra gente fazer. E é isso, gente. Meu Deus do céu. Gente, ela tacou o chinelo em mim, gente. Toma aí, ó. Quem jogou o chinelo em mim, gente? Ô, gente. Quem jogou esse chinelo em mim? Gente, esse chinelo simplesmente brotou. Quem jogou, gente? Meu Deus. Eu disse pra vocês, gente. Ela já me deu uma chinelada. Na verdade, o chinelo saiu voando, né? Só que eu sou profissa em desviar chinelo de mãe, ó, gente. Só que a mãe nunca erra. Mas hoje ela errou, gente. E sério, ela tá muito brava. E esse desafio vai ter que durar até a noite. Meu Deus do céu. O que será de mim? Felipe, Felipe. Me dê uma ideia de como eu ignorar a minha mãe, Felipe. É, tipo... Quando ela pedir uma coisa pra você, você só passa reto. Finge que ela não existe. Finge que ela nem é a sua mãe direito. Gente, o Felipe, ele ainda bota moral, ó. Ele, ó, bota lenha na fogueira. Que isso, Felipe? Achava que você fosse falar, pra não ignorar a minha mãe, você tá colocando lenha na fogueira. É, ué. É, aí tipo, quando ela te dá uma chinelada, você põe a chinela lá fora e joga a chinela lá no vizinho. Com o selo de Felipe. Galera, já está de noite. Já estou aqui de pijaminha. Eles já foram embora. Já gravamos bastante hoje, né? Pois é, gente. A gente gravou bastante. Agora, eu vou jogar um pouquinho no meu computador. E depois eu vou ir dormir, gente. Eu vou jogar aqui, ó, no meu computador daqui a pouco. Eu vou jogar um pouquinho, galera. Isso aí, gente. Ó, eu vou jogar aqui. E eu mostro pra vocês qual jogo eu vou jogar, mãe. Tu vai deitar. Trollagei. Mãe, hoje... Trollagei mesmo, porque você não ia jogar uma hora nessa. Mãe, hoje eu tava fazendo um vídeo, sabe o quê? Sabe o quê? Calma aí, eu vou te contar. O pessoal tava aqui. Não, não era isso, não. Ó, eu vou te contar, vou te contar. Trollei. Eu estava gravando um vídeo 24 horas, ignorando minha mãe. Gostou? Isso não tem graça. Isso não é vídeo que se faça com a mãe, não. Mãe, era só uma brincadeirinha. Era um desafio. Eu não achei nada engraçado. Não achei nada engraçado. Me ferrei, amigos e amigas. Foi esse o vídeo, gente. Se vocês gostaram desse vídeo 24 horas, ignorando a minha mãe, já comentem aí. E me dê mais ideias de vídeo aí nos comentários, gente. É isso, beijo e tchau!